Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Vocês perguntam... Quer dizer, a gente perguntou pra vocês o que a gente deveria fazer na casa nova desde que eles falaram que a gente deveria passar a noite nos lugares. Aí a gente olhou mais comentários e a gente viu que vocês pediram pra passar a noite no banheiro. Então, cá estamos nós para passar a noite aonde... Eita, caí aqui! Então, onde que eu tô? No banheiro. Exatamente! No banheiro, gente! Vocês pediram pra gente passar a noite aqui e esse daqui é o banheiro do meu quarto e é aqui mesmo que nós vamos passar a noite. Mami, eu acho que assim... Temos que fazer preparativos! Mostra pra você. Oi, gente! Primeiramente, vamos dar uma limpada desse banheiro. Né, mami? Senão a gente vai deitar aqui, né? Sentar aqui e talzinho. Tá muito, assim... É um banheiro, né, mami? Meu banheiro é limpo. Mas, assim, é um banheiro, né? Até porque tem até aquela coisa que não pode comer no banheiro. E depois, a outra parte do checklist é arrumar as coisas que cada uma quer trazer pra passar a noite no banheiro. Combinado, mami. Combinado? Já estou em posse do desinfetante. Eu tô pensando aqui, gente. A minha mãe, ela vai dar uma limpada no chão, né? Então, o que eu vou fazer, mami? Eu vou passar uma água no vaso sanitário, tá? Se você quiser fazer necessidade da noite, ele vai estar, ó... Limpado. Isso aqui vai fora da série... As desajeitadas! Vai ficar uma limpeza nesse vaso aqui, que você vai ver... Ele tá limpinho, mami! Ele foi limpo o quê? Ontem, né? Foi ontem. Eu só tô passando assim... Ah, só pra ter certeza. É, só pra deixar mais limpo do que já tá, né? A gente joga um pouco desse também, ó. Ó, a água fica rosa. Fica rosa! E, mami, agora... Eu tinha visto que tinha que fazer uma mistura, né? Você já colocou água no pano? É, eu coloquei água no pano. Então, agora... Bora pôr aí no pano. Ai! Mami, vou sentar aqui na privada pra não te atrapalhar, tá? Aí, ó... Gente, tem a sujeira que tem ainda resquícios de rejuntos. E tem cabelo, mami, grudado no pano. Ah, não! É o cabelo do pano mesmo, olha lá! É o cabelo do pano, né, mami? Olha lá! Aí tá aqui o desinfetante aqui em cima. E agora, gente... Ah, esse potinho aqui, a gente põe água pra mim. É, lá na outra casa a gente também deixava um potinho com água pra ela. Agora que o banheiro já está limpo, só falta eu lavar o quê? A minha mãozinha, né? Vamos direto para o quê? Para os preparativos para passarmos a noite. Peguei aqui a minha mochila. E agora eu vou começar a colocar algumas coisas aqui dentro que eu acho que eu vou precisar, gente. Bom... Ai! 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 Ai, meu dedo! Depois que entrar, não pode mais sair, Lu? Ah, mami, eu acho que não, né? Eu queria levar uma máscara pra gente fazer aquelas coisas, sabe? Tipo... Né? Mas, assim, eu não sei, mami. Vocês têm ideias do que eu posso levar? Pijama. Pijama. Pijama é uma coisa importante, né? O meu pijaminha. E meu pijama é da Luluca, gente. Então, ó... Do pão da Lu, meu pijama. Vou colocar aqui dentro. Deixa eu pensar o que mais. O que mais? Ah, tá. Vamos ver a máscara, então. Olha, mami, nós temos uma verde. Ai, tinha uma ideia. Eu vou pegar essa daqui, ó. Que ela é nova, que eu comprei. E eu não sei que cor que ela é, mas eu acho que ela é rosa, mami. Porque tá escrito... Não, tá escrito argila vermelha. Olha a cor dela. A gente vai ficar com a cara... Nossa! A gente vai ficar com a cara rosa. Você prefere ficar com a cara rosa ou verde? Eu tenho uma minha, Lu? Eu vou fazer a minha. Mas vai fazer a minha? Eu vou. A minha acho que é a tela que vai ver. Vou levar... Sabe o quê? Um quê? Um quê? Sabe o quê? Vou levar um lencinho de maquiagem. Um hidratante. Um sérum hidratante para hidratar a minha cara. Mami, isso é muito importante. Muito importante. Cadê? Mami, cadê? Opa! 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 Não pode ver ali, né, mami? Ainda não, né, Lulu? Ali é pra outro vídeo, né? Segredo. É que as coisas não estão prontas, né, Lulu? É verdade, gente. Então a gente quer mostrar pra vocês em outros vídeos, né? Gente, ela tá ficando doida. Tá, tá aqui. Achei, ó. Gente, eu vou começar a contar a tempo. Ai, minha garrafa de água. Um minuto para acabar a... Gente, minha garrafa de água. Calma aí, menina. Tô acabando, ó. Ai, mami. Mami, para de gravar. Eu vou pensar em mais coisas pra colocar. Não, Lulu. Um minuto. Ai, nossa, tá bom. Um minuto. Ai, aqui. Eu vou pegar minha calda de sereia, mami. Minha calda de sereia. Você vai colocar um monte de gelo. Cadê meu, 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 meu? Vou pegar minha sandalinha. Vai, ele desce. Tá. Vai botar na mochila. Na mochila mesmo. Vou levar. Sabe o que mais? Gente, é eu aqui só... Vou levar, mami. Sabe o quê? Ah, óculos de sol. É, mami. Então eu fico assim, ó. Tá bom, vou levar meu óculos de sol. E... Acho que ela vai ficar tão macia do sol. Por isso que ela tá assim. É verdade. Ai, eu vou levar o meu carregador. Pra carregar meu celular, né, mami? Assim, né? Encerrou o seu um minuto. Acho que eu peguei tudo, mami. Enchi a minha mochilinha e estou feliz com as minhas coisas. Posso levar pra lá, então? Pode. Eu vou, então, Lulu, fazer a minha pra complementar a sua. Ai, então tá bom, mami. Até já, Lu. Até. Tá bom. Nós já temos as nossas mochilas, né? Com tudo que a gente precisa dentro. Eu acho que tem tudo que a gente precisa, né? Mas faltou uma coisa muito importante, gente. Peraí, peraí. Se não, né, a gente vai dormir aonde? Olha quem veio. Quem? Eu comecei a procurar. Falei, gente, minha mãe tá vendo coisa que não é possível. Mas não veio ninguém. Não, irmão. Eu vou fazer assim. Ai, tá, ele saiu assim. Aê, mami, consegui. Mais uma porta aqui. Vamos ver se ela passa, gente. Você não acha melhor a gente deixar aqui, ó? Ai, ai. Agora que você fala isso? Eu acho que isso é um trabalho pra você, então. Vamos lá. Ó, Lulu. Lá vamos nós. Será que ela vai conseguir? Nossa, gente. Como ela conseguiu fácil. É, que a gente consegue puxar ele depois, né? Porque a gente não pode... Fizeram até um sofá, né, Lu? Você viu? Peraí que a gente não pode deitar nele, né, mami? É. Ficar pra fora. Ai, é verdade. Peraí que eu vou entrar aí. Coloca... Não, coloca um pouquinho o sofá mais pra dentro. Porque senão a gente vai colocar a mão pra fora. Não pode, mami. Pronto. Aí sim. Daí também é uma barreira pra gente não sair, entendeu, mami? Não pode deitar nesse sofazinho, não. Mas aí é passar a noite no quarto, Lulu. É verdade. Aí não vale. Olha! E como é forte! Estamos preparadas pra passar a noite no banheiro? Preparadas. Então a partir de agora não pode mais sair? Não pode. Nossa, que... Tá bem, é muito, hein? Oh! Eu vou só ficar aqui sentada no vaso sanitário. Oi, mami. Não, você não ganha pra sentar, né? É, é verdade, né? E no chão, porque tá limpo agora. Nossa, mami, caiu o cabelo meu só agora, meninas. Faz tempo já caiu o cabelo meu. Cantando no banheiro, olha lá. Cantando, vai. Vamos tentar uma música? Caramba, peraí. I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life. And it's all in the name of love, in the name of love. Vai, não pode apertar. I wanna testify, screaming the holy light. Dá água na cara dela! Não, não, isso é pior, ruim, né? Blah! Name of love. Ah! Ai, não é só... Mano, só fez o teu pai. Não, só que eu tava... gente tá molhando todo banheiro que a gente secou a menina gente vai ter que esperar secar tá aqui eu usei o tapete já já deu ai ela trouxe a aguinha dela que mais que mais eu trouxe minha toalha né gente para poder tomar banho escova de dente meu pijama eu trouxe uma alexa meu deus mas mami a alexa do meu quarto pega aqui quer ver alexa toque me chama amiga da luluca mas não vale gente porque essa é do quarto estamos passando a noite no banheiro eu também trouxe água aqui na marca e eu vou fazer agora nossa nossa menina olha gente já vai fazer eu vou fazer minha gente na sua maquiagem vou com seu leite gente é só menina então olha só mami ao invés de eu usar minhas coisas de mim eu vou eu vou usar em você mano você está vindo para o spa da tia luluca que está ali no sofá no sofá no trono nós vamos dar um pouco mais baixa do que a minha câmera moça sua cadeira não é muito confortável nossa você tá me atrapalhando com os procedimentos essa demora muito agora a gente vai escolher ai caiu na roupa cliente desculpa por sem querer não pera aí você tá me atrapalhando tá esfoliando sua pele tá bem lixa tá lixando tá lixando tá esfoliando agora a gente tem esse spa aqui esse spa é bem agressivo você consegue colocar para mim por favor que a gente vai colocar a máscara dela agora essa marca gente ela é de colágeno olha lá uma panda ali atrás ó aí você tira daqui assim olha só vai dar uma espalhada se encostou pronto pode olhar olha lá a mamãe olha lá na câmera nossa que bonita é assim mesmo mamãe acho que chegou a minha vez de cuidar da louca né gente tá linda mamãe agora você vai fazer em mim quanto tempo tem que ficar com isso 15 minutos hum alexa timer para 15 minutos tudo tem volta né louca ai meu deus o meu spa vai ser muito melhor você quer ver você cliente eu cliente pode sentar se encoste a cabeça confortável o meu spa era melhor eu acho não o spa dela era esse aqui gente ó presta atenção agora você fica assim concentrado e para fazer esforço e já trabalhar os braços você fica segurando meu deus eu vou ter que segurar assim ah tá bom gente você mesmo trabalha tirando a sua maquiagem eu entendi esse salão ele é uma coisa tipo faça você mesmo você mesmo segura o celular você mesmo tirar maquiagem é uma coisa é o que serve então pra que você veio aqui se você poderia fazer isso na sua casa eu vou dando os passos entendeu da experiência ah tá bom ela só guia você é e eu vou fornecendo os materiais né ah que ótimo ah tá é pra prender meu cabelo mas se você quiser esse também pode ser eu acho que esse é o que você tá usando não era não não é um semelhante ah tá bom agora você vai ser lixada ah tá bom igual você foi lixada eu vou pegar esse aqui ó ó passou no meu lá dentro do meu nariz e pensa que é uma máscara de dois depois que o spa cometeu um erro técnico pediu para cliente mesmo esfoliar a cara é um serviço de faça você mesmo é do it yourself ah entendi ele ensina a você como fazer isso mesmo isso ai que ótimo esse salão cliente tá de rosto totalmente lavado agora é hora de aplicar a supermáscara achei ó o pincel de passar mas nossa gente ela é chique né então vamos lá aplicar a mascarazinha no rosto a cliente tá linda agora sente-se e aguarde o seu tempo de quinze minutos oi quase que eu caí aguarde o seu tempo de quinze minutos por gentileza posso fazer minhas críticas ao seu salão agora é pode eu ponho na câmera cabeção não não gostei não gostei que a cliente que tem que fazer então o nosso salão ensina como fazer agora vamos voltar para o salão da luluca para tirar a sua máscara sente-se o seu super trono a gente oferece muito conforto aos nossos clientes aí vem nesse salão da luluca olha só minha fofinha você vai ficar linda tá bom ó depois desse super mega tratamento que você está recebendo no salão da luluca tá bom tá bom ó tirou a máscara adiantou alguma coisa moça tá a mesma mas tá aí ainda de qualquer jeito parece que passaram um não sei o que no meu rosto tá secando né lula tá secando ela cliente sua máscara já tá seca você já pode retirar tá bom é só lavar viu tá bom então como que eu faço eu uso um sabonete é é para usar sabonete eu posso primeiro lavar com água e depois usar o sabonete é primeiro você lava lava com água depois você usa sabonete ah tá ótimo eu vou fazer isso obrigada viu você acredita em sereias sereia sereia mami exatamente eu não queria falar nada não mas eu sou uma sério é verdade eu sou uma sereia mami então eu não posso me molhar entendeu que se eu me molhar eu vi uma sereia mami história é essa lulu eu tô falando a verdade eu sou uma sereia mas assim eu sou uma sereia boazinha tá mano eu sou uma sereia malvada tem aquelas sereias que fazem tipo pra passar a perna nos outros né mas eu sou uma sereia muito legal tá porque eu sou uma sereia de casa eu não vivo no mar assim ninguém pode saber que vai ter que ser um segredo nosso tá bom então eu vou me molhar e eu vou virar a sereia quer ver olha lá meu Deus gente lá vai vai molhar o banheiro inteiro molhei meu braço rápido eu vou virar sereia mami ai meu Deus do céu eu vou virar sereia pera aí gente erros técnicos eu ainda não posso virar sereia porque a banheira não tá cheia daí não tem como eu tô e gente eu tava doida para encher essa banheira e testar ela porque a gente ainda não testou gente é acredita em que se quiserem a gente não testou a banheira ainda então hoje vai ser a primeira vez vamos aguardar encher então vai demorar um pouquinho acho que a gente pode fazer porque o meu pé de parto ficou na outra casa é acho que não mas seria não pode ficar fora da água né gente se não tô conseguindo respirar meu Deus olha tem que molhar essa calda ai meu Deus eu não sei você gosta de água com sal né ai meu 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 negócio eu preciso de sal nessa água porque eu sou uma sereia eu preciso de água que tá bom eu vou jogar sal pra você esse sal é sal é sal sal de cereja ai gente foi Lu foi tá ótimo mami obrigada ai meu Deus Uhhh olha lá meu Deus olha lá nossa tá eu já estou vendo aqui hein olha lá mami gente gente que gente que me acalda tem a caldinha de sereia olha lá mami uuuuh nossa calda meio estranha né mami Xô xacapega né nossa que essa banheira o que se eu trocar aqui por esse ó Eu liguei esse potente Porque aí ele vai fazer mais espuma Olha lá, gente Mãe, que legal Gente Eu vou pegar a espuma aqui e vou colocar aqui Gente, essa aqui é a banheira balada Olha lá, ela pisca a luz Gente, que é muito legal Eu sou uma sereia muito chique, né Gente, olha Vamos sonhar Vou fazer mais espuma Estou relaxando Então vem comigo Feche os olhos Vem, vamos sonhar Fiz muita espuma Olha isso Meu Deus Que legal Gente, coloquei aqui Meu pijaminha Deixa eu mostrar pra vocês E assim O banho de banheira me deu um sono Viu, gente Nossa Então agora minha mãe já tá aqui Colocando E aí entrou Uma miliquinha Entrou uma miliquinha aqui no banheiro com a gente Já vai querer sair Ela já vai querer sair Mas minha mãe tá tentando encaixar ali o futon Pra gente já dormir Ou pelo menos Deitar um pouco Nossa, coube direitinho Olha isso, gente Mais ou menos, né Lulu Mãe Mãe É, aqui não come muito, né Não coube não, Lulu Só dobra essa parte, mami Tá tudo bem Aqui, olha só Gente, coube direitinho Daqui pra lá Mas aqui não come muito direitinho Por causa da privada Mas a gente dobrou ali Tá tudo bem Agora Adivinha quem vai ficar com o lado mais curto, né Quem é menor, né, mãe Eu acho justo Ó, e ainda tem uma miliquinha pra completar Minha mãe também tomou banho A gente já escovou os dentes E... Bora dormir então, mami Bora Ih, peraí que não coube Meu Deus, gente Será que tá dando, Lulu, pra ver? Acho que tá, mami Acho que eu tô meio torta Nossa, gente Amelie Tchau, gente Boa noite Boa noite Até amanhã No dia seguinte Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Tum, tsk, dum, tsk, dum Bom dia, gente São 10 horas da manhã E estamos onde? No banheiro Porque nós acordamos aonde? No banheiro É que no banheiro acordou no banheiro Exatamente E assim, gente Ah, eu dormi mal Porque isso daqui, ó A gente ficou dobrado Deixa eu mostrar pra vocês Isso daqui ficou dobrado Tá vendo? Aí A minha perna não coube, gente Aí ficou assim Meio apertado, né, mami? É, e eu encolhida A gente deu umas revezadas durante a noite Mas mesmo assim É, gente Mas assim Achei que eu ia dormir pior, mami E eu quero acordar Quer dizer, quero levantar e tomar banho Eu também Não sei porquê, mami Mas eu tô meio Se sentindo que passou a noite no banheiro, né? Eu não sei, mami Mas eu tô me sentindo meio Mas eu acordei feliz É isso que eu ia falar Mas eu adorei Mesmo assim Eu também Foi divertido Foi muito legal, gente Ah, eu tô com sono Gente, ontem Meu cabelo Sujou tudo de espuma na banheira E aí E eu não lavei o cabelo depois do chuveiro Porque eu não trouxe o secador Daí eu ia Daí eu ia ter que esperar ele secar naturalmente Ia demorar muito Porque meu cabelo demora muito pra secar Naturalmente Então Eu vou lavar ele agora Agora já acabou o nosso desafio, né, mami? Já, Lulu? Então eu vou sair Uh Eu também, gente Nossa Nossa Tá precisando mesmo, gente Tá um pouquinho Assim Hum Ai, gente Nossa, mas esse espaço Tá meio compacto pra sair, né? Um pouco difícil de sair por aqui É, eu tiro o pé Ui Ui, obrigada Obrigada Uhul Desafio cumprido Yes Nossa, gente Conseguimos cumprir o nosso desafio De passar a noite no banheiro E agora eu já tô ansiosa pra passar a noite em outro lugar Então qual é o próximo lugar que a gente deve passar a noite? Contem pra gente nos comentários E deixem muitos likes nesse vídeo Se vocês gostam de passando a noite em lugares É, lugares que pessoas normalmente não passam a noite, né, gente? Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau.